Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao canal. Porém, antes da nossa historinha de hoje, quero indicar pra vocês um e-book bem legal de muito sucesso na editora Amazon. Na verdade, é uma coletanha de seis livros em um, onde cada conto explora um tema importante na educação infantil, pelos quais as crianças vão aprender a gostar de ler, comer bem, obedecer, saber perder, gostar de matemática e ainda controlar a zanga. Portanto, clique no link abaixo deste vídeo e saiba mais. Antes de começar a historinha também, quero mandar um beijinho para o canal Família Meus Dias. Acho que é assim. A raposa e o corvo Um certo dia, um corvo estava numa árvore com um pedaço de queijo na boca. De repente, apareceu uma raposa e esta raposa começou a imaginar como deveria estar gostoso aquele queijo. Então, ela teve uma ideia. Olhou para o corvo e disse Que pássaro belo e que cores lindas! Será que a voz é tão bela quanto o pássaro? Ouvindo aqueles elogios, o corvo ficou todo convencido. E então, para se exibir, começou a cantar. E o queijo caiu. E lógico que a raposa correu para pegar e se deliciar. É! Você realmente tem uma bela voz, mas infelizmente não tem inteligência. Moral da história Muito cuidado quando se recebe muitos elogios. Clique no link abaixo deste vídeo para saber mais sobre o livro infantil. Olá, amiguinhos! Gostaram da historinha? Espero que sim! Para mais historinhas, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Clique no gostei, aperte o sino de notificações e compartilha. Um grande abraço e até a próxima historinha! Tchau! Tchau!